Maria Meus queridos, muito queridos filhos, eis, enfim, vindo o momento de sua primeira ascensão nos reinos do Pai. Isso é iminente em seu tempo terrestre, entre seus dias de amanhã e aquele de minha festa, em agosto deste ano. Alguns de vocês poderão viver, totalmente, a consciência da casa do Pai sobre esta terra. Aquela que foi chamada, em outros tempos, Yerushalayim, a Jerusalém Celeste, que desempenhou um papel essencial na criação de sua dimensão de vida volta, hoje, para reunir aqueles de vocês, voluntários e despertos, para participar do primeiro serviço da nova dimensão de vida. O aporte vibratório é um salto inimaginável há ainda alguns meses. Meus queridos filhos, qualquer que seja seu estado, qualquer que seja sua vibração, acolham em vocês esse momento glorioso do retorno da luz azul. Meu manto é aquele de Buda, em sua cobertura de toda a eternidade. Essa luz vem fortificar sua consciência e sua confiança no Pai. Quem quer que vocês sejam em suas vidas encarnadas, vocês podem, já, sentir, em suas estruturas, os efeitos do manto azul ciríaco. Ele aumenta, consideravelmente, a vontade do Pai em sua coroa, ele acende as sete estrelas e as sete virtudes de sua faixa frontal e, sobretudo, ele vem instaurar, em vocês, a compaixão. Nada mais será como antes, nada mais poderá ser dividido ou separado para aqueles que vestirem esse manto. Esse manto chega a partir de amanhã, dia da Nova Isis, aquela que foi mulher, mãe e esposa celeste de meu divino filho. Queridos filhos, eu me regozijo com vocês dessa graça iminente, eu me regozijo de estar ao seu lado para acompanhar essa ascensão. Poucos de vocês, todavia, irão, agora e já, juntar-se à cidade celeste, para preparar a onda mais importante de ascensão. Mas todos verão as ajudas divinas da Jerusalém celeste. A partir de amanhã, ser-lhes-á oferecido esse espetáculo. Para confirmar o despertar da luz azul sobre a Terra, e isso começará na América do Sul, primeiramente, lugar em que foi guardado o cristal azul atlanteano, quando da última vinda de Jerusalém. Em seguida, alguns planos de voo serão autorizados, entretanto, inúmeros testemunhos virão invadir seus meios modernos de comunicação, mas o mais perturbador serão os reencontros interiores que muitos viverão durante este dia. Os reencontros com quem vocês são, realmente, desembarassados de seus pesos kármicos e de suas limitações inerentes às suas condições. Enfim, queridos filhos, enfim a luz pode vir transcender sua consciência, despertá-la à sua unidade, à sua divindade, à sua glória eterna. Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. Eu venho, eu também, participar das núpcias de luz. Essas núpcias não deixarão ninguém de fora. Basta que a informação circule, o mais rapidamente possível, e numerosos intermediários ali se empregam. Compreendam que eu não tive a possibilidade de preveni-los três dias antes, como eu havia previsto, mas tenho confiança em vocês todos. Eu não duvido que todos serão despertados para receber e abençoar esse dia. A dimensão divina está aí, à sua porta e ao alcance da alma. Dêem-se conta da festa que isso representa para nós todos que esperamos esses instantes a tanto de seu tempo terrestre. Dêem-se conta da felicidade que isso representa no coração de todos os seus companheiros invisíveis aos seus olhos de carne, quer eles sejam anjos, extraterrestres, intraterrestres ou, ainda, toda a vida inteligente sobre este planeta. Os cantos de louvores podem ecoar no mais alto dos céus, a hora da luz começa, a era da divisão pode, enfim, deixar lugar para a era da comunhão e da reunificação. Não levem em conta os choques e os ruídos que poderão vir perturbar essa hora divina, porque isso deve ser assim. Há, ainda, algumas resistências à luz azul, mas ela deverá, muito rapidamente, impor sua graça e transmutar o que não é, ainda. Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra, e eu lhes peço para abrir seu coração, como jamais ele o foi. Paz a vocês. Eu os abençoo. Eu os amo. Austris Dimensions, 21 de julho de 2007 Versão para o português, CLG Mensagem atemporal